Se você está pensando em construir a sua casa, você já pensou em quais as etapas que você precisa saber antes de iniciar o seu projeto? Meu nome é Jaqueline Cieverti, arquiteta, e nesse vídeo eu vou te contar quais são as cinco coisas que você deve saber antes de iniciar o seu projeto. A primeira etapa é o terreno. Na prefeitura, na Secretaria de Urbanismo, você deve tirar uma guia amarela. Nela vão ter todas as especificações a respeito do zoneamento de onde esse terreno se localiza. Por exemplo, se a zona onde você vai construir é residencial ou comercial, a altura máxima, os afastamentos e os recuos, ou então se tem alguma restrição no terreno, como ele está inserido em algum bosque de preservação. Depois, você vai precisar ir até a Secretaria de Finanças da Prefeitura para ver se o seu terreno tem algum débito, porque, posteriormente, iremos precisar da certidão negativa da Prefeitura para poder tirar seu alvará. No cartório de registro de imóveis, você também vai precisar tirar uma matrícula atualizada. Essa matrícula atualizada é como se fosse o documento de identidade do terreno. Lá vão ter o tamanho, o loteamento, indicação fiscal e também comprova quem é o real proprietário do terreno. A segunda etapa seria o planejamento do projeto em si. Ou seja, primeiramente, você vai ter que contratar um profissional para fazer esse seu projeto, seja ele um arquiteto ou, então, um engenheiro. Esse profissional, ele vai fazer o seu projeto de acordo com o que você deseja, porém, levando em consideração as regras urbanísticas. E a terceira etapa, depois do seu projeto pronto, você precisa licenciar a sua obra junto aos órgãos públicos. O seu profissional, ele vai tramitar o processo do alvará de construção e registrar a sua obra ou no Conselho de Arquitetura ou no CREA. A quarta etapa é a contratação da mão de obra. Busque boas indicações e estabeleça um cronograma e um contrato. Nesse contrato, você precisa prever cláusulas a respeito da entrega e dos pagamentos, pois isso vai garantir que a sua obra saia na data programada. A quinta etapa é a compra dos materiais. Pois, como você já tem o projeto pronto, a mão de obra contratada, você já vai ter uma lista de materiais. Então, pesquise com antecedência e compre materiais de boa qualidade. Priorize suas compras para não gastar demais com coisas supérfluas e ter que se endividar para você finalizar a sua obra depois. Quando as pessoas não preparam a compra do material de construção, elas acabam comprando coisas que não são essenciais para aquelas etapas e acabam gastando com coisas supérfluas. Isso pode fazer você ter que gastar mais depois, atrasar a sua obra e dar um monte de dores de cabeça. Se você precisa de ajuda com essas questões, se você está pensando em construir, na descrição desse vídeo tem o nosso contato. Nós teremos imenso prazer em conversar com você e te guiar nesse processo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo. Muito obrigada por assistir. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais.